Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, trouxe uma partida aqui, tá rolando um torneio muito divertido, é o Gibraltar Chess Festival, e tão fazendo lá a batalha dos sexos. Então são 10 das melhores jogadoras do mundo contra 10 jogadores em 10 rodadas, tá bom? Vai ser bastante divertido isso. E eu trouxe uma partida hoje aqui pra gente, que é o Leandro Crisa, jogador forte aí da Argentina, jogando contra Antoinette Stefanova, uma das melhores jogadoras aí do mundo, né? Que bandeira que é essa? Será que é Bulgária? Agora eu esqueci, vamos ver. Bulgária! Ah, galera, já foi o dia que eu era muito ruim de bandeira, agora eu sou só ruim. Então vamos dar uma olhada nessa partida, então Leandro Crisa com as peças brancas, tá bom? Antes de mostrar a partida, recadinho rápido, se você quer melhorar aberturas no xadrez, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, tem um link aí pra você aprender o curso com o grande mestre André Diamante, que vai começar agora dia 10 de fevereiro. Clica aí no link depois, dá uma olhadinha, tem uma oportunidade aí bem especial aí pra você, tá bom? Leandro Crisa com as peças brancas, partida de uma hora e meia aqui, galera. Então, 90 minutos pra cada jogador, jogadora. Vamos lá, então. Leandro abre aqui com o peão dama, D4, temos aqui D5, C4 atacando aqui o peão central. Aqui a Antoinette protegeu com o peão em C6, a chamada defesa eslava. Tá bom? Protegendo aqui o peão e também dando liberdade pra dama poder jogar no futuro. Cavalinho F3, cavalinho F6 e aqui cavalo C3 pelo Leandro Crisa. E6, a defesa semi-eslava, então, né? Quando coloca aqui realmente bastante proteção no peão de D5. G3 foi jogado, D por C4 capturando aí o peão. Bispo G2 e agora B5 segurando a rapadura. Aqui a Antoinette Stefanova vai se protegendo aqui com o peão a mais, né? Aqui cavalo em E5 pelo Leandro Crisa, solta a pancada aqui em C6 e A6, devolvendo o peão de C6, mas protegendo o peão de B5, né? Então existia já uma ameaça aqui bastante, só que em blitz sempre acaba dando certo, né? Cavalo aqui por B5, o peão tá cravado e tudo mais, né? Então A6 devolve o peão, porque esse aqui cavalo por C6, segue com dama B6 e o jogo vai embora com chances pros dois lados. Mas aqui seguiu com o Roque, simplesmente pelo Leandro Crisa, deixando aí a Antoinette com o peão a mais. E aqui bispo B7. Parece que teve uma partida do Guiri contra o Lenhador, se eu não me engano, que foi assim, né? E o Lenhador ficou bem, não tenho certeza se foram esses jogadores, mas uma partida recente aí, num dos torneios ao vivo que a gente cobriu. B3 foi jogado agora pelo Leandro Crisa, atacando essa estrutura aí de peões na ala da dama da Antoinette. C por B3, dama por B3 e aqui dama por D4. O Leandro Crisa ofereceu já dois peões aqui pra Antoinette e Stefanova. Será que tá valendo a pena isso, né? Será que ele vai ter compensação? Tá dando tudo que é peão aí pra ela. Aqui agora o cavalo tá atacado, bispo em F4 protegendo e dama B4. Vamos trocar a dama, vamos trocar a peça, vamos jogar esse final que eu quero ganhar, que eu tenho dois peões a mais. O Leandro Crisa fala, não é bem assim, dama C2 e agora dama C5, colocando pressão no centro, cravando aqui o cavalo. Torre de A em C1 e cavalo de B em D7 desenvolvendo. Aqui o Leandro Crisa segue com cavalo por D7, cavalo por D7 e torre de F aqui em D1. Pressão na coluna D, apesar dos dois peões a menos, aqui o Leandro tem uma pressão bastante interessante. A Stefanova não tá muito claro como é que ela vai fazer o rock, já começa a existir uma pressão interessante na posição. Então, torre em D8 foi jogado e aqui existe um lance muito legal pro Leandro. Se você quiser dar pausa nessa posição e tentar encontrar o lance que o Leandro não encontrou, vale a pena. Aqui tem um lance muito bom e olha o tempo aqui, né? O Leandro tá com bastante tempo a mais aqui do que a Stefanova, né? Complicado aqui o tempo pra ela e o Leandro tem um lance muito bom. Ele não encontrou, mas eu espero que você tenha encontrado aqui o lance dama D2. É realmente um lance muito forte, ameaçando todo tipo de ataque aqui com o cavalo, ataques descobertos. Colocando uma forte pegada aqui também na casa de D6, cravando o cavalo. Seria um lance muito bom, né? Então, um exemplo de continuação, E5 perseguindo o bispo. O bispo ataca a torre e o peão protege. O bispo volta atacando a dama, a dama volta. E cavalo E4, por exemplo. As brancas estão muito bem, né? Pelo preço aí de dois peões, né? Olha aqui o desenvolvimento aqui totalmente prejudicado. Ah, vamos trocar a peça. Não necessariamente dá pra cobrir, né? Ah, vou ter que proteger então minha torre aqui, senão meu cavalo não sai nunca mais. E aqui as brancas pouco a pouco vão melhorando aqui a posição. Cai em C6, né? E as brancas têm aí já a compensação. Recuperariam um peão e estão castigando esse rei. Provavelmente já numa posição vencedora aqui pro Leandro Crisa. Mas ele não encontrou aqui o lance dama D2. Ele seguiu com o bispo C7. Um lance bastante interessante atacando a torre. A torre sai e o bispo volta, segurando a casa de D8. E cavalo em F6. A Antoineta tem que soltar aqui as peças. O tempo dela já tá caindo. Dama D2 foi jogado agora pelo Leandro Cris. Ele também já tá usando um pouco mais de tempo nesses últimos lances. Dama em A7. E agora uma continuação muito interessante aqui pelo Leandro. Ele vai pra um sacrifício muito criativo aqui. Que é o lance cavalo por B5. O que que é isso, né? O que que é isso? Aqui a partida seguiu com A por B5. Claro, né? Aqui C por B5 não é possível de ser jogado por conta de torre por C8. Cheque. Bispo por C8. E dama D8. Cheque mate, né? Então não é possível jogar o peão de C. Toma. Por isso a partida seguiu com A. Toma. E agora as brancas. Como é que elas continuam? Acabaram de sacrificar aí uma peça. Uma possibilidade muito interessante seria seguir com bispo por C6. E depois aqui de bispo por C6. Jogar torre por C6. Aproveitando que a torre não pode capturar se não tá levando cheque mate lá em D8. E a torre estaria atacada. Uma possível continuação seria dama B7. E dama C3 seria uma continuação muito forte aqui pras brancas, né? Mais uma vez. A torre não pode sair daí se não tá levando cheque mate. E a torre tá atacada duas vezes. Dá pra se proteger as pretas? Dama por C6. Mas aí torre D8 seria uma continuação bastante interessante. Ou desviando aqui a torre da proteção da dama. Ou se o rei sair, as brancas recuperam peça. Depois de dama B4, cheque. A dama cobre. Torre toma. Dama toma. Bispo toma. E tá caindo o bispo aqui de F8. Bonita a combinação, né? Bonita a combinação aqui. Com igualdade, né? No final das contas, no final dessa bagunça. A gente teria aqui cinco peões pra cada um. Uma peça menor. Os reis aí, né? Uma posição bem equilibrada. Mas aqui o Leandro Crisa não quis jogar esse lance bispo por C6. E arriscou. Fez uma armadilha aqui. O problema das armadilhas é que se der certo, deu boa. Se não der, deu ruim, né? Então não vai no equilíbrio, né? É uma aposta. É um lance ruim aqui. Mas que fica torcendo pra dar certo, né? Por que esse lance é ruim? Bom, a partida seguiu aqui com o bispo E7. A Stefanova não caiu em nenhuma armadilha. Foi pro melhor lance, né? Claro. Aqui se joga a bispo por... Aqui simplesmente depois de bispo por C6. O Leandro Crisa está ganho, né? Depois de cavalo D7. Bispo toma e acabou, né? Rei E7. Deu uma G5. Esse rei exposto aí vai levar todo tipo de ataque, né? E não tem como escapar realmente. O rei sai. Enfim, isso aqui. A posição desmorona, né? Então aqui realmente ele contou com essa. Mas a Stefanova agora foi muito precisa. A bispo E7 não caindo na armadilha. Torre por C8, cheque. Bispo por C8. E aqui bispo C6. Mais uma vez tentando aqui alguma coisa. E aqui bispo D7. Bispo B6 tentando desviar aqui a dama da proteção do bispo, né? Já que está com três ataques aí. Dama por B6. Bispo por D7, cheque. E aqui rei F8. Claro, mais uma vez tentou uma armadilhas aqui do Leandro Cris. E a Stefanova está se saindo direitinho. Porque esse cavalo por D7, aí sim as brancas ganham, né? Dama por D7. Dama C8. Cheque. O rei não tem mais para onde ir. Tem que cobrir de bispo. E vai perder o bispo. E vai perder a torre na sequência. Uma posição vencedora para as brancas, né? Então, cheia das armadilhas aqui a posição. Mas a Stefanova, mais uma vez, mesmo com pouco tempo no relógio, não cai nessa. E faz aqui o lance rei F8. A partida segue com torre B1 atacando o peão. Dama D8, olha só, cravando aí o bispo. Torre por B5. E agora cavalo por D7, capturando uma peça. A4 disparando com o peão passado. O tempo está caindo. Sobrou só o desespero. F6 aqui dando a casa de F7 para o rei. A5, rei F7. E depois de A6, cavalo C5, simplesmente aqui pela Stefanova. O Leandro Crisa abandona aqui a partida. Uma belíssima vitória aqui da Stefanova para cima do grande mestre Leandro Crisa. A grande mestre Stefanova para cima do grande mestre Leandro Crisa, né? Então, aqui ela conseguiu segurar a pressão, né? Segurou a pancada aos ataques, as armadilhas lá do Leandro Crisa. E segurou bem no relógio, né? Porque ela estava com um pouquinho de tempo. Você fala, não é possível. Ela foi precisa e mandou muito bem. É uma partida emocionante, né? É uma partida com certeza que emocionante. E aqui a gente tem a precisão, né? Olha só que maravilha. 96.2% de precisão aqui para a Stefanova. Foi muito bem. 86.6% aqui para o Leandro Crisa. Foi menos preciso, apesar da alta precisão. E a gente teve então essa belíssima aí de uma vitória. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido aí essa partida então da Batalha dos Sexos do Gibraltar Chess Festival 2022. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu. Cavalo H5. No tabuleiro de xadrez De xadrez No tabuleiro de xadrez Só lhe faltava amor